salve ebert vai começar com essa putaria de lembra de mim agora não mano não aguento isso mais não está acabando comigo velho ficou bonito hein galera cromadão em vai ser cromado só de raiva é mesmo é deixa eu ver que você gostou não te perguntei a quebrar o fone está muito bom você vai evitar o fone que é só tem esse fone da pedidos do crise aí né vamos tornar o infernos ele ama está ela tá caprichando no carro aí victor tá caprichando mano tá bonitinho o carrinho não sei sair do canal tem que contratar uma mina para ficar só lá nos comentários que ela pare eu tô sentindo uma brincando não é brincadeira tô falando também que você falou isso queria ser novinho eu vou contratar um menino também muito forte muito lindo para me ajudar na minha vida entendeu e eu vou contratar uma gostosona paniquete pronto né eu falei menino bonito você tá entendendo que o negócio que vai se você tá embaixo não interessa e tá machucando não tchau eu te deixando na sua cara em que é isso caralho chamou chamou aí você tá chegando já ae ae e aí ae 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 Cê é louco, cachoeira! Corta, mula. Esqueceu como é que não é o jogo? Ai! Ai, ele põe! Agora é o papai. Se vira. Pô, pera, caralho. Porra! Ai, não dá pra curta! Desgramado, ele me cercou, velho. Moleque, tá embrasado. É, Douglas, é legalzinho o World Cup. É, meu amigo, não é a gente. Mas o trinta não é você que tá jogando.